Estou indo para Criciúma porque lá as fortes chuvas também atrasaram uma obra muito importante. Obra que fica inclusive na região onde está o Hospital São José. Siglitz está chegando e traz as informações para a gente. Fala, Siglitz, muito boa noite para você. Boa noite a você, Márcia. Boa noite a todos. Além de ser o Hospital São José, como você bem destacou, diversas outras clínicas e também temos alguns outros hospitais próximos dessa região. Ou seja, é um local que o sul do estado procura em relação à saúde. Esse trecho está há mais ou menos três meses de interrupção já com o trânsito na rua Vidal Ramos. A etapa atual, lembrando que começou em outubro, mas já tivemos algumas etapas antes dessa na Vidal Ramos. Lembrando que em outubro, a obra está atrasada, obviamente, por conta das chuvas. E em outubro, apenas sete dias foram trabalhados, justamente por conta das chuvas aqui no sul do estado de Santa Catarina. Foram 12 milhões de reais investidos nas obras de macrodrenagem no Pio Correia, contando com as outras etapas, como, por exemplo, na rua João Sequinel. E ainda esse trecho seria entregue agora, no começo de novembro. Foi feita, então, uma nova previsão, que deve ser entregue, então, no começo de dezembro. No caso, então, um mês de atraso. E lembrando, a macrodrenagem traz toda essa dificuldade para o morador da região do Pio Correia, mas o Criciúmense já está vendo o meio da hora, principalmente na questão das chuvas. Mas, antigamente, diversos comércios, casas, ficavam alagadas aqui no centro da cidade, em alguns bairros adjacentes. Agora, a situação está completamente diferente. É a tal melhoria. Incomoda um pouquinho, mas vai trazer melhoria para o Criciúmense, Márcia. Que é tudo que a gente quer. Obrigada, Siglitz, pelas suas informações. Bom trabalho, uma boa noite aí para você. Obrigada, Siglitz. Obrigada, Siglitz. Obrigada, Siglitz.